Mas você tem uma história interessante que é um samba que eu fiz com 17, 18 anos. No tempo eu comecei a fazer música com o Paulo César Pinheiro. E era uma turma em São Cristóvão, uma turma de amigos, adolescentes assim, mas fazendo música já era uma diversão que ao mesmo tempo era profissional. O Paulo César fez Lapinha com 17 anos, né? Viagem com 14, são músicas que fizeram sucesso. E a gente brincava de fazer samba. E tem um samba que eu fiz com uma das pessoas de lá, que fez mais músicas comigo, um grande compositor, grande letrista. E eu resolvi gravar esse samba, que eu não sei porque até hoje ele ficou inédito, acho que era pra esse momento. Esse samba se chama assim, no fim das contas, que eu fiz com Paulo Frederico, que hoje veio aqui do Rio de Janeiro, pra estar aí no fim das contas. Então, no fim das contas. Música 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 Música